TORÉ, 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 OLUR MUKULKULAKYANER Assassino. Sila, não quero que me tire do sério. Nunca mais repita isso. É claro. O Ahra não pode perder a paciência. Ele tem que ficar calmo pra tomar decisões por todos, não é? Que tipo de pessoa é você? Quantas faces você tem? Num dia a sua bondade me encanta, no outro a sua maldade me dá medo. Tenho uma única face, a que você vê. Não há outra pessoa dentro de mim. Isso é mentira. Você tem um assassino dentro de você. Quantas meninas você já matou? Como consegue dormir à noite? Você não sente nenhum remorso? Eu tenho vergonha de estar vivendo junto de você. TORÉ, TORÉ, TORÉ. TORÉ, TORÉ, TINHA, TORÉ. Amém. Amém. Queria que ela me entendesse como você sem usar palavras. E somente num único olhar, saber o que eu sinto. Amém.